Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bairro é forte Essa bala de AK, só sequência de papum É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum O general que lança a boa da tara dessa garota Doida pra sarrar em tudo É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Que lê o bumbum? Que lê o bumbum? Que lê o bumbum? Isso, bebê Que lê o bumbum? Que lê o bumbum? Vai pegar nunca Só dormir quinhentos Obrigado Eu sou general O pedido dos paredões É só bala de AK Só sequência de papum É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Isso, bebê, treme pra mim Sub-Zero CDs O general que lança a boa da tara dessa garota Doida pra sarrar em tudo É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Que lê o bumbum? Que lê o bumbum? Esse é o general É gostoso É gostoso Que lê o bumbum? Que lê o bumbum? Em nome de Leap Produções E VM Produções Isso é o general A logo do tesão Ei, furra, quer sucesso Sub-Zero CDs O moral de Paulo Afonso Maranhão É potência Isso aqui não é macumba Como você que gosta? Ouija, dura, quer sucesso Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Maranhão é potência Isso aqui não é macumba A CIDADE NO BRASIL